Olá pessoal, eu sou o doutor Petrônio Mello, sou médico urologista. O exame de PSA é usado de forma rotineira, principalmente para avaliar a possibilidade de câncer de próstata que um paciente tem. Porém, ele tem outras aplicabilidades, ele tem outras funções. Mais do que isso, o exame de PSA pode prever o tamanho atual da próstata e além ainda, o PSA pode prever o crescimento da próstata no futuro? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, vou pedir para vocês estarem aí deixando o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem se inscrever no canal. Tá ok? Bom, o PSA, que é aquele exame que é muito conhecido pela capacidade de demonstrar o câncer de próstata, ele tem também outras utilidades? Bom, o PSA, além dessa capacidade de mostrar se o paciente está com câncer de próstata ou não, ele também é capaz de prever o tamanho atual da próstata. Os dados que eu vou estar falando no vídeo de hoje são baseados em três trabalhos de um pesquisador americano chamado Rohrborn, que publicou esses trabalhos sobre perplasia prostática entre os anos 99 e 2000. E o que esse pesquisador conseguiu demonstrar? Que o PSA é um bom preditor do tamanho atual da próstata. O tamanho normal de uma próstata gira em torno de 20 a 30 gramas. E esse pesquisador conseguiu identificar que a partir de determinado valor de PSA baseado na idade do paciente, o paciente tem uma grande possibilidade de ter uma próstata com mais de 40 gramas. E quais foram esses valores? Para pacientes na década dos 50 anos, isto é, entre os 50 e 60 anos, aqueles pacientes que tinham um PSA maior do que 1,6, provavelmente tinham uma próstata com mais de 40 gramas, com alto grau de certeza. Para aqueles pacientes na década dos 60 anos, entre os 60 e 70 anos, um PSA maior do que 2, provavelmente indica uma próstata com mais de 40 gramas, com um alto grau de certeza. E para aqueles pacientes na década dos 70 anos, isto é, entre os 70 e 80 anos, um valor de PSA de mais de 2,3, muito provavelmente indica que esse paciente tem uma próstata com mais de 40 gramas. Então, resumindo, quanto maior o valor desse PSA, a depender da idade do paciente, a chance de ele ter uma próstata volumosa é maior. E não só o tamanho atual, o PSA também é capaz de prever o crescimento dessa próstata com os anos. Esse mesmo pesquisador, o Airborne, ele também publicou um trabalho que avaliou isso. Ele publicou um trabalho bastante famoso chamado PROSCAR, que mostrou que pacientes que tinham um PSA de base entre 0 e 1,5, tinham um crescimento anual da próstata em torno de 0,7 gramas. Já naqueles pacientes com um PSA entre 1,5 e 3, esse crescimento anual da próstata girava em torno de 2 gramas por ano. E já naqueles pacientes com um PSA entre 3 e 10, PSAs maiores, o crescimento anual da próstata era em torno de 3,3 gramas. Isto é, quanto maior o PSA do paciente, maior a taxa de crescimento dessa próstata com os anos. Nesse terceiro grupo, por exemplo, do PSA entre 3 e 10, em 10 anos, esse paciente vai ter um crescimento médio da próstata de 33 gramas, um crescimento razoável, praticamente dobrando o tamanho normal de uma próstata. E por fim, além de prever o tamanho atual da próstata, a chance de crescimento, o PSA também é capaz de prever o surgimento de sintomas relacionados com esses aumentos da próstata. Existe um trabalho, um estudo chamado Pless, também publicado pelo mesmo autor, Rueborn, que demonstrou que maior o PSA do paciente, maior o risco dele ter sintomas relacionados com aumentos da próstata, como um jato fraco, um incômodo muito grande para urinar, e até mesmo a retenção urinária, que é aquele ponto que o paciente não consegue mais urinar e necessita de sondagem para conseguir eliminar aquela urinária da bexiga dele. Dessa forma, por esses pacientes terem mais sintomas, terem um maior risco de retenção urinária, eles também acabam tendo um maior risco de terem que ser submetidos à cirurgia para esse aumento da próstata, como uma raspagem da próstata, por exemplo. Então, resumindo, o PSA, além de ser uma ferramenta utilizada no câncer de próstata, ele também pode prever o tamanho atual da próstata, prever a taxa de crescimento da próstata com os anos, e também prever o surgimento de sintomas do paciente com a próstata aumentada. Bom, e é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, achado o conteúdo desse vídeo útil, produtivo. deixem aqui nos comentários eventuais dúvidas que vocês podem vir a ter. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus, um grande abraço.